Olá, meus amigos, olá, minhas amigas paraibanos. Um bom dia, uma ótima terça-feira. Estamos aqui em Brasília, cumprindo novamente as nossas obrigações enquanto senador. Chegamos ontem da Paraíba e vamos até quinta-feira. Mas eu quero levar aos sertanejos, em especial aos amigos e amigas de Pombal, uma felicíssima notícia, exatamente no que diz respeito à adequação do entroncamento. Localiza-se na área urbana de Pombal, entre a 427 e a 230, as duas rodovias. Nós conseguimos, através do DENIT, pedimos ao superintendente, doutor Arnaldo Monteiro, e ele confirmava, até ontem, para nós, que já estaria, ainda nesse mês, provavelmente o mês de novembro, assinando a ordem de serviço, mais de um milhão de reais, que vai resolver essa situação, que causa muitos transtornos. Perigoso, acidentes acontecem, alguns com gravidades maiores, e com a solução, com essa adequação, nós estaremos resolvendo uma demanda que a NIME chegou por muitos amigos de Pombal. Um grande abraço a todos vocês, feliz em poder participar dessa conquista. Obrigado. 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 Obrigado.